olá pessoal tudo bem é como prometido vou mostrar vocês agora como fazer o download do vídeo dos nossos próprios canais para colocar em outro canal aqui aqui tem gerenciador de vídeos vídeos avisos direitos autorais transmissões transmissões ao vivo comunidade canal analítico produções e transgressões criar e suas contribuições aqui nessa parte como vocês estão vendo aqui já está o vídeo postado no youtube aqui tem editar editar e aqui tem uma seta zinha você clica aqui agora tem informações e configurações melhorias áudio anotações cartões legenda fazer download promover ou excluir o vídeo então você vai escolher a opção fazer download clica e automaticamente ele já chegou aqui vou mostrar pra vocês o celular é um pouco alto onde eu vou mostrar mas está aqui ó já pronto tá vendo que agora você vai clicar aqui aí tem abrir arquivos ou mostra a pasta aí você vai clicar aqui e vai ver que ele está nessa pasta aqui onde ele está nessa pasta é no caso vocês vão fazer uma pasta em seu computador vou fazer uma pasta no seu computador por exemplo é download de vídeo para outro canal aí como eu vou fazer é com meu canal com vídeos com poucas visualizações eu vou simplesmente fazer esse download desse determinado vídeo e vou clicar aqui e excluir esse vídeo que está neste canal porém ele já está salvo em uma pasta que vai para o outro canal original do jeito que está no meu ou se a pessoa quiser fazer mais algumas mudanças e pronto é só colocar no editor de vídeo e fazer acrescentar diminuir e fazer a mudança que você quiser no mesmo vídeo transformando em outro para colocar no outro canal para quem sabe é ter mais visualizações então é isso espero que tenha gostado de o seu joinha o seu like deixe o seu comentário no meu canal beijo até o próximo vídeo se assim o meu deus permitir